Outra vez me exadivar Um homem sem rumo, eu não sei se me acostumo Minha vida sem você Madrugada, noite afora, a lua foi embora E eu estou aqui No meu carro sou ligado, sou mais um apaixonado Sem saber pra onde Pra onde é que eu vou? Me diz aí Pra onde é que eu vou? Que devo seguir Pra onde é que eu vou? Com essa paixão Pra onde é que eu vou? Com a solidão Outra vez me exadivar Coração a soluçar Tô tentando te esquecer Outra vez homem sem rumo, eu não sei se me acostumo Minha vida sem você Madrugada, noite afora, a lua foi embora E eu estou aqui No meu carro sou ligado, sou mais um apaixonado Sem saber pra onde Pra onde é que eu vou? Me diz aí Pra onde é que eu vou? Que devo seguir Pra onde é que eu vou? Com essa paixão Pra onde é que eu vou? Com a solidão Pra onde é que eu vou? Com a solidão E aí